Música No dia 14 de junho, sexta-feira, haverá uma superprogramação dos Radicais Livres por causa do dia dos namorados. Será no prédio da Videira Barra Funda a partir das sete e meia da noite. Faça sua inscrição porque as vagas são limitadas. Fala Radical Livre, dia 14 de junho acontece o nosso Radicais Love. Nós vivemos hoje numa geração que desonra Deus, mas nós como Radicais Livres estamos levantando uma geração que tem uma cultura, a cultura do amor que pensa. Dia 14 será um tempo muito especial de comunhão, de conexão, de muitos sorteios e uma palavra para aquecer o seu coração. Deus te criou e te desenhou para se relacionar da maneira certa e nós temos o privilégio de desenvolvermos a cultura dos céus porque o amor de Deus é aquele que pensa. É nóis! E por falar em dia dos namorados, você já deve ter percebido que as lives do Pastor Wilson estão diferentes. O horário continua o mesmo, mas a unção agora é dobrada. E como você viu que isso aqui é muito importante, então avisa para as pessoas que você ama, que você se importa, que você está olhando por elas para que elas façam parte da live. Pode ter certeza, serão abençoados. Amém? Porque eu sou abençoado. Eu sou muito abençoado. Se abençoar, você fala para mim ou para ele? Estou te respondendo. Você vê que tem que combinar, né, gente? Eu sou muito abençoado. Eu sou muito abençoado. E no próximo domingo acontece o Dia Nacional da Oferta para as Missões Mundiais. Um dia em que toda a vinha no Brasil se mobiliza em favor da igreja fora do país. E o alvo é que você, na verdade, ore para que Deus possa te dar o recurso. Às vezes você quer abençoado, mas não tem dinheiro para abençoado. Às vezes você quer contribuir, mas não tem. Mas coloca na presença de Deus. O Senhor vai te dar os meios. Nós estamos em 35 países. O Senhor nos levou e está abrindo portas para irmos a mais outros países ainda. E nós vamos entrar em nome de Jesus. Desses 35 países, talvez uns 15 não precisam de ajuda mais da videira. São países que tem já e uma igreja forte que vive com seus próprios recursos. Mas uns 20 desses países dependem da gente. Desses 20, vou ser honesto com você. Alguns vão avançar e vão ter vida própria. Outros, nós vamos mandar dinheiro até Jesus voltar. Por quê? Porque são lugares extremamente hostis ao Evangelho. Extremamente fechados para o Evangelho. E, como é o caso, por exemplo, do Paquistão. Não é um lugar de muita hostilidade. Muita perseguição. e você não tem noção do nível de medo que vivem os cristãos naquele país. E Deus nos levou para lá. Não foi minha intenção. Nunca quis ir. E olha, você está lá no Paquistão hoje. E já levantamos grande parte do auditório. Lá vai ter salas também. Salas de aula para escola. E tudo isso está acontecendo com contribuição dos irmãos. Não é maravilhoso isso? Mas sabe o que é mais maravilhoso? Vou ser franco com você. É que, normalmente, quem faz isso são igrejas americanas e europeias. Quem manda dinheiro e fala vou sustentar a igreja tal são americanos. Porque, normalmente, a gente pensa são ricos. Igrejas ricas. Na Europa, igrejas ricas. Mas sabe o que eu louvo a Deus? Que nós somos metidos. E eles não entendem. Mas daqui, nós estamos fazendo coisas que só igrejas ricas fazem. Estamos fazendo coisas que só quem ganha em dólar e em euro conseguem fazer. E nós estamos fazendo com real. Todo mês. Todo mês. E vamos continuar fazendo.